Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é André, nosso candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores, número 13123, jovem, com uma visão ampla de desenvolvimento do município e uma pessoa que está com uma grande iniciativa, construir as condições para comercialização de animais de pequeno forte, sobretudo caprinho e ovino. E é por isso que eu chamo a atenção do povo, da juventude, do pessoal da cidade, para que a gente possa ter neste vereador, que sem dúvida alguma será um dos próximos eleitos na cidade, que vai ajudar a agricultura familiar e vai ajudar ao comércio da cidade de Tucano. Legenda Adriana Zanotto